A sobrevivência é o apocalipse zumbi continua. Os suprimentos estão acabando. Não vamos durar muito tempo. Vamos ter que sair de casa. Elas sobem no sótão, onde guardaram um kit de sobrevivência maior e se preparam para deixar sua habitação. Bem, vamos ver o que temos aqui. Serrote, mangas com pregos, uma corda e uma luva com garras. Já é algo. Após colocarem todos os itens necessários em suas mochilas, elas correm até a porta. Mas tenham cuidado, os zumbis estão por aí. Ao caminhar pelas ruas da cidade, a coisa mais importante é não esbarrar nos mortos-vivos. Eles já tomam conta de metade da cidade. As meninas querem passar pelo prédio, mas é muito arriscado. Há uma multidão deles. Vamos pensar em uma alternativa. Que tal o GPS? Oh, sim, que piada. O telefone morreu três dias atrás. Elas terão que olhar no mapa. Tudo ok aqui. Vamos! Esse caminho estreito leva elas até o prédio. Agora vamos lhe mostrar como fazer um cinturão, que você deve ter notado uma delas usar. Pegue um cinto largo com uma argola e um gancho de mola nas pontas. Prenda o cinto na cintura. Pegue um pedaço de fita para cima. Coloque-a na diagonal. Costure a fita com a mão mesmo. Faça o mesmo com outro pedaço de fita. O resultado deve ser esse. Costure outra fita deixando voltas nela. Prenda um gancho de metal. Prenda um pedaço de fita ao redor da perna. Insira a ponta da fita na meia argola que tem ali. O lugar ideal para armas. As tiras nos ombros irão acomodar muito do equipamento necessário. Além de ela ficar estilosa. Você tá a cara da Lara Croft. Finalmente, as garotas chegaram a um prédio abandonado. Todo cuidado é pouco aqui. Por exemplo, não pise em latas vazias. Um som desse tipo atrai todos os zumbis nos arredores. Se esconda! Rápido! Elas vão para as partes mais remotas do prédio. Aquelas que os zumbis ainda não alcançaram. Elas precisam adaptar os calçados. Foi bom que elas pensaram nisso antes. E pegaram palmilhas silenciosas. Faça o contorno de seus tênis em um papelão e recorte. Pegue panos de limpeza. Cole-os no papelão com cola quente. Corte o excesso. Transforme-os em chinelos. Pegue um elástico largo. Cole as pontas na sola usando a cola quente. Cole também um pedaço de EVA para ser a palmilha. Com estes chinelos de espuma, você pode correr dos zumbis e ainda passar despercebida por um ouriço. Mas a estratégia do silêncio cai por terra quando elas percebem que chegaram a uma sala cheia de zumbis. Ah, não! De onde eles estão vindo? É muito zumbi para pouca garota. E por que eles estão aqui? Será o cheiro de um cérebro fresquinho? Elas precisam de outra estratégia. E precisam pensar em usar armas. Elas verificam o que tem. Martelo? Nada mal. E eu tenho luvas do Wolverine. Essas garras dão conta de mais de um zumbi. Pegue um pedaço de vidro. Passe creme nele. Desenhe uma forma oval com cola quente. Pegue raios de metal afiados. Use a cola quente para grudá-los na base oval. Use a cola quente de novo para colar a peça nas luvas. E seus braços podem ficar protegidos com mangas com pregos. Pegue blocos de madeira e pregos compridos. Marque onde irão os pregos. Martele eles até o fim. Cole um elástico preto largo com cola quente. Coloque nos braços. É isso! Os antebraços estão super protegidos. Armadas e muito perigosas. Parece que um dos zumbis se afastou do bando. Agora estamos em vantagem. Elas agarram o morto-vivo e lhe dão o que ele merece. Olha! Parece que as entranhas dele caíram. Elas decidem colocar um disfarce para passar pelos zumbis. O fedor dos intestinos do zumbi irá mascarar o odor humano. E elas vão poder passar despercebidas pela sala cheia de mortos-vivos. Infelizmente, elas não encontram outra saída. Oh, esses zumbis são tão desagradáveis! Para confundi-los, pegue uma luva de borracha e algodão. Encha a luva com algodão. Insira um arame para firmá-la. Pinte a luva da cor da pele dos zumbis, usando tinta acrílica. Faça marcas de decomposição com sombra para olhos. Coloque na manga de uma camisa velha. Faça manchas com tinta vermelha. Use slime vermelho para ser as entranhas do zumbi. Estique o slime para ficar mais parecido. E as amigas podem trilhar seu caminho pelos mortos vagantes. Gente, somos todos zumbis aqui. E não precisa olhar para mim desse jeito. Oh, finalmente achamos a saída! As garotas se divertem batendo papo enquanto vão em direção à floresta. Talvez elas devessem olhar para trás, porque lá vem os zumbis. De repente, uma garota salta da floresta. E essa sobrevivente não é muito amigável. Acontece que ela pensou que elas fossem zumbis. Assim que ficou esclarecido, elas decidiram andar juntas. É melhor andarem entre três. Após uma longa trilha, elas fazem uma pausa. Tô com tanta sede! Opa! Parece que ninguém tem água. Cansadas, elas procuram uma fonte no mapa e vão até lá. Talvez isso seja o melhor para elas. Afinal, os zumbis que as seguem não param nenhum minuto. Elas não vão longe. De repente, os zumbis saltam dos arbustos e começam a atacá-las. Minha nossa! Salve-se quem puder! Para confundir os zumbis, elas acendem bombas de fumaça. É certo que eles nunca viram um show de pirotecnia assim. Como gatos cegos, eles vagam pela fumaça sem entender onde suas vítimas foram. As garotas conversam sobre isso e conferem os danos. Ah, não! Parece que a novata está machucada. Mas pode não ser uma mordida de zumbi e vai passar. As amigas cuidam do machucado e colocam ataduras para evitar uma infecção. Estamos perto da água. Aguente firme! Finalmente, a tão esperada fonte. Espere! Você não pode beber isso sem saber de onde vem. Ela precisa ser filtrada. Corte o fundo de uma garrafa PET. Insira o filtro na boca da garrafa. Junte a água na garrafa invertida. O filtro solta a água literalmente gota por gota. Então, ao invés da mão, é melhor colocar em uma garrafa. Para o filtro, pegue uma seringa descartável. Retire o pistão de plástico. Pegue pastilhas de carvão ativado. Corte a ponta da seringa e também o excesso, obtendo apenas o cilindro. Sale a borda cortada com fita isolante. Esmague as pastilhas para obter um pó. Recorte círculos de algodão. Com a ajuda do pistão, empurre-os até o fundo. Coloque o pó de carvão ativado. Coloque círculos de algodão por cima. Feche a tampa. Agora que já coletou a água, dê a garrafa à sua amiga ferida. Quem sabe essa água fresquinha irá lhe fazer bem e dar um pouco de energia. Ela não parece nada bem. Levante-se, querida. Enfrente isso. As garotas chegam a uma praia abandonada com muito esforço. Ali! Logo à frente! Vamos escapar! Só precisamos nadar um pouco. Mas a nova no grupo está muito mal. Ela até já perdeu a consciência em alguns momentos. Acorde! O que você tem? Não podemos nos atrasar! As amigas tomam uma decisão inesperada. Para transportar a moça, elas precisam de uma jangada. A praia cheia de garrafas plásticas é o lugar certo para elas. Elas coletam o material. Elas prendem seis garrafas com uma fita larga. E aí elas juntam os blocos. Elas amarram tudo com uma corda. E é aí que a amiga acorda. Bem na hora! Temos que ir andando. Mas o que ela tem? Parece que a mordida era mortal e a transformou em uma morta viva. Pare! Não se aproxime! Somos nós! Não lembra de nós? É uma decisão difícil. Mas elas precisam se livrar da nova zumbi. E ao som da arma disparada, lá vem uma turma de zumbis. Está muito perigoso aqui. Elas precisam correr para a água urgentemente. Mais rápido! Eles já estão perto. Elas pegam a jangada e correm até a água. Que bom que os zumbis têm medo de molhar suas pernas mortas. Dessa vez elas conseguiram escapar. Mas o que as espera no outro lado? Gostou de nossa minissérie de zumbi? Deixe seu comentário. Já quer ver a sequência? E não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever e clicar no sino. Para não perder nenhum vídeo de zumbi do Trum Trum.